Vamos conhecer agora a coleção de alto verão da Miss 21 Oi gente, já pensando nas sugestões de presentes para esse Natal Nós estamos aqui com a Rafaela na loja Miss 21 Porque nós fizemos imagens lindas da coleção E nesse final de ano, muita gente escolhendo as peças E querendo estar realmente produzida E você escolheu uma coleção super bacana na tendência Fala um pouquinho das suas apostas para esse alto verão, Rafa Então, a coleção de alto verão está elaborada justamente para atender Tantas as tendências de final de ano De um look mais chique, mais arrumado para confraternizações Para festas de Natal, festas de Réveillon Mas também a gente não esqueceu que o veraneio está vindo aí Então a gente também tem peças mais casuais Mais bacanas também para atender tanto a moda mais festa Quanto a moda mais casual Também está super legal A gente viu nas imagens franjas, tricô Eu acho que o tricô está tão em alta nessa época, né? A gente percebe os vestidos longos E as mulheres vão usar e abusar desse material Não, o tricô é uma aposta que está super, super em alta Tanto aqui no Brasil como estilistas internacionais Estão muito, muito em alta Claro, e a franja eu acho que a sua cliente também foi uma coisa que ela aderiu E vem no inverno também, ou seja, é uma peça que a gente vai conseguir usar com versatilidade Nossa, é, a franja já vinha nos acessórios há algum tempo, né? E nessa temporada ela chegou muito forte nas roupas E é bacana, porque a franja dá aquele movimento, aquela sensação de liberdade, de verão Falar em marcar a estação, eu acho que a estampa é o que marca realmente Uma temporada e outra E agora a gente vê cores fortes, muito floral Esse vestido lindo que eu estou usando Comenta um pouquinho pra gente em relação às estampas Bom, as estampas dessa estação, na coleção da Miss 21 A gente tem estampa floral Que é uma estampa, assim, também tradicional E a gente também mistura o floral com o animal print E as estampas de natureza Rafa, agora eu acho importante a gente falar sobre um fator atrativo pro cliente Que é a questão do preço, da acessibilidade das peças Hoje a mulher, ela gosta de trocar e ter um guarda-roupa repleto de peças na tendência E que estão sendo comentadas na internet As várias influências, né? É verdade Mas hoje o preço, ele está muito bom em diversas situações É, o preço aqui na Miss 21 A gente está com uma coleção mais básica Que é uma coleção que traz também as tendências, como a franja, como a renda Mas que vem com um precinho mais acessível A partir de R$39, R$49, como essa peça da imagem que a modelo está vestindo Essa blusinha pink de franja, a renda A gente tem ela disponível a partir de R$49 Isso é que máximo! E as meninas estão super antenadas A loja do movimento, incrível, né? Nesse período, então a ideia é que as pessoas se antecipem, né? Não deixem pra última hora Até pra aproveitar as peças mais bonitas É, pra além de aproveitar as melhores peças Ainda tem a oportunidade de ter um atendimento mais personalizado Uma consultoria De acordo assim com o seu estilo Com o que você procura Então antecipar é sempre melhor, né? Pra poder ter aquele atendimento especial É mais exclusivo Tchau, tchau!